Na mesma semana em que começam os Jogos Paralímpicos em Paris, um evento em Curitiba é digno de receber uma bela medalha. Lançamento oficial do Centro de Referência Paralímpico de Curitiba, fruto de uma parceria inédita entre a UFPR, a Secretaria de Estado do Esporte e o Comitê Paralímpico Brasileiro. O comitê tem vários centros de referência espalhados pelo Brasil e aqui no nosso estado a gente tem uma rede de centros, que são no total, por enquanto, sete centros de referência. E a gente está começando em Curitiba agora, fazendo toda essa força-tarefa em função disso. A solenidade de lançamento ocorreu no auditório do Departamento de Educação Física da Universidade. O foco das atividades é atender jovens de 7 a 17 anos, promovendo a inclusão, o bem-estar, podendo formar, inclusive, atletas de alto rendimento, que tanto orgulham o Brasil nas Paralimpíadas. Neste momento, para nós, uma alegria incomensurável. Jogos Paralímpicos, estamos às portas dos Jogos Paralímpicos e a criação desse centro de referência da Universidade Federal, apoiado pela Secretaria de Esportes, pela Prefeitura Municipal de Curitiba, é aquilo que nos dá uma certeza que o paradesporto brasileiro, que o paradesporto curitibano está num bom momento. E eu, particularmente, não tenho palavras, até porque estou voltando à minha casa, estou voltando depois de muito tempo para estar participando desse projeto, que é o melhor do paradesporto nacional. O foco pelo comitê é como uma forma de trabalho com crianças de 7 a 17 anos, mas também trabalha com pessoas de outras idades. Então, todas as modalidades, iniciando com três modalidades aqui em Curitiba, mas a gente tem a ideia, o objetivo grande de estar trabalhando com mais modalidades, dependendo da demanda que vem esse trabalho. É bem significativo a gente estar fazendo essa implantação desse centro de referência do paradesporto aqui com a Universidade Federal do Paraná, culminando aí junto com a abertura dos Jogos Paralímpicos, que chega a ser um ponto de sonho ainda distante de muitas pessoas, mas que podem se iniciar nesse trabalho que está sendo feita essa parceria com a Universidade Federal do Paraná. Na UFPR, a parceria conta com o apoio do Instituto de Pesquisa de Inteligência Esportiva, que há mais de 10 anos atua na promoção do conhecimento científico e tecnológico em prol do esporte brasileiro. Talvez hoje, na nossa Universidade Federal do Paraná, o Instituto de Inteligência Esportiva seja um dos projetos mais elevados do ponto de vista da sua articulação institucional, na contribuição para as políticas públicas que tem feito. Então, quero parabenizar a todos e todas e enfatizar, do ponto de vista institucional da Universidade Federal do Paraná, o orgulho que é nesse momento a gente estar integrando também esse centro de referência para mim. Parabéns a todos e muito bem-vindos. Obrigado.